Olá Bernat, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um bate-papo, vocês já viram aqui no título do vídeo de que é a respeito, tá? Então, perguntas que algumas meninas que estão iniciando aí na carreira de cabineira me fazem, né? Então resolvi fazer uma resumida pra vocês, pra vocês entenderem como é que a gente faz aí o cálculo de cada serviço, de cada produto que a gente usa, né? Inclusive o nosso trabalho. Já sabe, né? Dá like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa esta bendita sineta, vai sair barulhinho de chuva, vai sair vozinha de ágata, vai sair uns estresses de vez em quando, mas o vídeo vai sair hoje, tá? Então dá like aí porque tá complicado gravar esse vídeo, complicadíssimo, né? Então, vamos lá. Segue lá no Insta que é o lili.bonita e lá eu posto, vamos votar, postar as maluquices, né? Então vamos que vamos que é atrás, minha gente. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar a vocês como é que eu tenho uma base pra cobrar cada serviço aqui no salão, tá? Primeiro ponto que vocês têm que pensar é vocês se basearem em valores decorrente a região que você mora, né? Qual é a realidade da região que você mora? Ou bairro, ou cidade, né? Aí você vai ficar atento aí qual é a realidade. Segundo passo, faz uma pesquisa de preço, tá? Então se você não tiver a cara de pau de ir perguntar quanto é que fulano, ciclano cobra dos salões, né? Ao redores, manda uma amiga fazer isso. Então ela faz lá aquela pesquisa de preço e você já se baseia quanto é que os outros salários, outros salões estão cobrando. Então, se atente à realidade do lugar que você mora. No meu caso, eu moro no interior da Bahia, tá? Eu moro em Maragujip, então a realidade aqui é totalmente diferente com a de Salvador. Então eu tive que adequar todos os meus serviços da realidade daqui. Porque tem meninas que são marisqueiras, tem meninas que trabalham em mercado, tem meninas que não trabalham, Tem meninas que trabalham na roça, então eu tive que me adequar muito a isso aí, tá? A realidade da região que eu tô morando, que é totalmente diferente de Salvador, né? E, é... Terceiro ponto. O que é que você está oferecendo as suas clientes, tá? Em relação a espaço, conforto, atendimento, produtos usados e a realidade aí onde você mora, que foi o que disse no começo, né? Independente se o seu salão é dentro de casa, que no caso é o meu, ou se ele é alugado. Você tem que dar um conforto à sua cliente, tá? Um local bem arrumadinho, um local onde dê pra você trabalhar, onde você tem espaço, né? Não precisa aquele luxo todo, mas um local que a sua cliente se sinta bem. Você oferecer uma água, um cafezinho não vai te matar e essas coisas não se cobra à cliente, tá? Isso é um conforto que a gente dá à cliente. Fique logo ciente, tá? Cafézinho em água, amor, não se cobra. A gente se oferece, tá? Não cobra. Viu? É, porque eu vi uns vídeos essa semana aqui e eu fiquei assim, ó. Eu não aprendi isso no curso, mas vamos deixar baixo? Deixa baixo, deixa baixo, pois é. Vamos deixar baixo. É verdade. E vamos lá, né? Bom, em relação a como é que eu vou cobrar esse atendimento no cabelo. Primeiro, você vai olhar tamanho do cabelo, espessura do fio, se é grosso, se é fino, se ele é volumoso, se ele não tem volume. Tem meninas aqui que às vezes eu atendo que tem um cabelo na cintura, mas esse cabelo é vazio, não é um cabelo cheio. E tem meninas aqui que tem cabelo assim do tamanho do meu que, gente... Ai, que eu penso assim, ó, a juba do leão, tá? Pois é. E uma coisa que eu vou dizer a você... Tá certo. É, vamos pra pré chovendo. E uma coisa que eu vou dizer a vocês, nunca, mas nunca, em hipótese alguma, na fase da terra, não analise cabelo por foto, tá? Vocês viram o meu cabelo aqui assim no vídeo, bonitinho, né? Ai, o cabelo da Lili é vazio, né? Não, não. Viu? Tá bom que eu caio aqui com... Tá bom. Não é vazio, não, tá? Não é vazio. O cabelo da Lili é bem cheio. É só lavar que vocês vão ver a juba. Ainda mais quando ele tá naquele processo assim de que ele precisa de uma progressiva, então ele é bem cheio. Então, nunca, em hipótese alguma, analise cabelo por foto, porque vocês vão dar um tiro no pé, vá, de experiência própria. Faça uma estimativa de preço. É... como eu faço aqui, a... manda foto do cabelo, eu dou a estimativa, tá? A partir de 100 reais, vamos dizer assim, a partir de 100 reais, mas a cliente precisa ir até você pra você analisar esse cabelo. Não faça isso porque eu perdi dinheiro, uma certa vez, porque eu fiz essa besteira de alisar cabelo com foto. Eu fiz orçamento da cliente toda pelo WhatsApp, ela me mandou foto do cabelo, e eu pensando que o cabelo dela era assim, ó. Vazio. Por quê? Porque tava pra estar descovado. Quando eu lavei o cabelo dessa criatura, no lavatório, eu fiz assim, ah... Deu ruim. Só que eu já tinha dado preço a ela. Então, uma selagem que custaria 150 reais a 180, ficou em 80 conto. Pense... Pense na raiva que eu fiquei. Foram 5 horas de trabalho naquele cabelo. Pois é, então não analise cabelo por foto. Aprendam isso. Não analisem cabelo por foto. A cliente tem que ir até você, tá? Pra você ver aí quanto é o valor realmente desse trabalho. Ah, e pede pra ir com cabelo sem escovar, sem pranchar, tá? Porque aí fica até mais fácil de você aí analisar, né? Bom, o valor de um cabelo inteiro é diferente de retoque de raiz. Mas, uma observação aqui. Se a cliente ficou mais de 6 meses sem ir retocar esta raiz e já tá já quase um palmo de cabelo crescido. Meu amor, isso aí não é mais retoque de raiz. Isso é cabelo inteiro, tá? Então, há essa diferença. Que tem cliente que vem aqui e, ah, não, é só retoque de raiz. Quando você vê, tá quase um palmo de raiz crescida. Então, aí não é mais retoque de raiz. Aí é cabelo inteiro. Há uma diferença de retoque de raiz? Há sim. Pode diminuir o valor ou pode aumentar o valor. Geralmente, retoque de raiz a gente faz assim a partir de 2 meses. Que a gente faz ali aquele retoque de raiz. Então, a gente abaixa o valor do atendimento. Abaixa o valor da progressiva do selo, da selagem que vocês vão dar. Então, abaixa. Aqui, geralmente, Botox, eu cobro um valor só pra qualquer tamanho de cabelo. Tá? Então, é um valor fixo que eu tenho aqui no salão de Botox. O que eu cobro a mais ou a menos é uma selagem, é uma progressiva. Como eu falei a vocês, depende muito se for um retoque de raiz ou um cabelo inteiro. Tá? Então, se atente a isso. Se a gente chegar pra você lá há mais de meses com um palmo de raiz crescida, não é mais raiz crescida, tá, meu amor? É cabelo todo. Então, o preço vai variar muito aí. Vamos lá para a progressiva. Geralmente, eu tenho aqui progressivas de 1 litro. Só uma que eu tenho progressiva de 500ml. Antes de eu falar a vocês em relação ao cálculo da progressiva, eu quero falar uma coisa aqui a vocês. A cliente levou o produto. Não importa se ela levou o produto, tá? Vai ser o mesmo valor. Como assim? Eu só não vou cobrar o valor em cima do produto dela, tá? Eu não vou cobrar o que eu cobraria se eu estivesse usando o meu produto. Mas eu vou cobrar o meu trabalho. Então, se a cliente chega aqui com o produto dela e perguntar quanto é uma progressiva, é 130. Ah, mas é com o meu produto. Continua sendo 130. O que é que eu vou abater em cima dessa progressiva que eu vou fazer no cabelo dela? A quantidade de produto que eu vou usar. Por quê? Porque o produto é dela. Então, se eu usei 100ml, eu vou abater 10 reais em cima desse trabalho. Porque, gente, não importa se o produto é da cliente, você vai ter o mesmo trabalho. Você vai lavar, estir cabelo. Você vai passar o produto. Você vai esperar o tempo de pausa. Você vai secar. Você vai pranchar. É o mesmo trabalho. Independente se é da cliente ou não. Então, tenha isso em mente, tá? Porque tem cliente que gosta de se fazer desperta. Aí eu vou levar o meu produto. O valor continua o mesmo. Eu só vou abater a quantidade de produtos que eu vou usar no seu cabelo. Então, vamos lá. Exemplo. Se eu tenho um litro de progressiva, cada litro... Vou para a minha pesca, tá? Cada ml desse litro vai me custar 10 reais. Tá? Então, um litro vai me custar cada ml 10 reais. Se eu comprei uma progressiva de 100 reais e eu gastei meio litro para fazer o cabelo da cliente, vai entrar aí, eu gastei 50 reais. Então, nesse meu custo que eu estou fazendo o cabelo da cliente, eu já usei 50 reais, né? Eu já usei lá meio litro de progressiva. 50 reais. Cada 100 ml, o valor é 10 reais. Isso vai de cabeleireiro para cabeleireiro. Cada um tem o seu preço, tá? Então, eu já fui aqui 50 reais. Vamos lá ao meu tempo de trabalho. Um exemplo. Eu gastei 3 horas para fazer este cabelo. A minha hora, eu cobro por cada hora 10 reais. Então, eu gastei 30 reais do meu tempo, que foi ali 3 horas nesse cabelo. Tem cabelo que a gente fica quase 5, 6, 7 horas nesse cabelo. É, pode vir a prancha Y, não sei o que, que vai te dar aquele alisamento perfeito, diminuir as pranchadas. Mesmo assim, tem cabelo que você demora horas para fazer. Como eu falei, um cabelo bem volumoso, que você não vai fazer as coisas pressas. Gente, você tem que se atentar a uma coisa. Criente tem que se atentar a uma coisa. Cabeleireiro tem hora de começar. Não tem hora de terminar. Então, se você quer um serviço de excelência, não se atente a tempo, tá? Não se atente a tempo. Não adianta você fazer nada às pressas, porque você não vai ter um resultado legal neste cabelo. Então, já foram aí o que? 80 reais. 50 da progressiva que eu usei e 30 das 3 horas trabalhado. Aí, o que que vem a mais? Se eu for fazer um tratamento nesse cabelo, se eu for usar algum produto diferente, eu vou calcular esse produto. Também vou calcular quantas ml de shampoo eu usei neste cabelo. Então, eu cobro o que? Eu calculo o que? 5 reais na ml do shampoo que eu usei nesse cabelo. Geralmente, eu uso 100 ml de shampoo. Eu lavo o cabelo duas vezes da cliente. A gente usa o que? Já foi 5 reais, tá? E tratamento, finalização do cabelo, a gente soma tudo o que está usando e coloca aí nesse custo aí da cliente, tá? As minhas progressivas, Botox e Celade, fica em torno de, a partir de 130, a partir de 100 reais a Celade. E o Botox é um preço só que é 70 reais. Gente, esses preços é a realidade do meu salão. Aí, Lia, uma escova, um tratamento, como é que fica? Gente, eu tenho aqui vários tipos de tratamento. Então, se a cliente vem aqui fazer uma escova, eu nunca faço uma escova, tá? Eu gosto de fazer aquele tratamento basicozinho no lavatório, né? Aquele ali de 3 minutos. E as minhas escovas aqui é a partir de 25 reais, porque é por tamanho de cabelo, tá? Isso vai da sua região. Agora em Salvador, as escovas simples, que é só você ir pro salão escovar o cabelo e planchar isso aí, tá de 35 reais. Aqui eu covo 25. Tratamento. Depende muito do tipo de tratamento que você tá fornecendo à cliente. Aqui eu faço combos de tratamento. Então, eu tenho um tratamento de comograma, eu tenho um banho de ouro, eu tenho um banho de brilho. Matização com escova é 35 reais, tá? Que é aquele queimumatizador que você usa. Que a gente faz aqui também, matização, então é 35 reais. Luzes, eu tenho que cobrar o teste de mecha. E eu cobro o tempo trabalhado e o produto que eu usei. A mesma coisa da progressiva. Só que as luzes ficam diferentes quando se faz assim. Eu vou fazer no papel ou na touca. Se cobra a quantidade de produto que você usou e o tempo que você trabalhou. Então, por isso que às vezes as luzes ficam bem mais caras do que uma progressiva. Porque a gente passa horas naquele cabelo. Principalmente se for de touca. Tem que puxar fiozinho por fiozinho. Eu fico quase uma hora, uma hora e meia puxando fio de cabelo de cliente. Se for no papel, demora mais ainda. Porque você tem que ter a teção redobada. Tem que ser linha por linha, bonitinho, pra não sair torto. Então, isso tudo vai. Então, você vai calcular o quê? O tanto de produto que você usou. Ver o valor do produto que você usou, né? Aí eu comprei um AX de tanto. Um pó de tanto. Eu vou somar em cima desse valor. E o seu tempo trabalhado. Tratamento. Os meus tratamentos aqui começam a partir de 39 reais. De 40 reais. A partir de 40 reais. Eu tenho um comagama capelo aqui que eu cobro 100 reais. São três seções. 100 reais. Pronto. Então, isso vai muito de cabeleireiro pra criar. Pra cabeleireiro, certo? Bom, meus amores. Esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? O que eu quis passar pra vocês em relação a valores. Como eu falei. Sempre no entorno do vídeo. Prestem atenção. Qual é a realidade da sua região. Da onde você mora. Eu sempre faço aqui, às vezes, promoção de dia das mães. Do mês. Da semana. Então, eu tô sempre fazendo promoções aqui pra atingir clientes. Eu faço combos de progressiva e tratamento. Porque eu tenho um problema com isso, tá? Essa esmena daqui não quer tratar o cabelo. Só quer alisar. Então, eu sempre faço um combo. Eu cobro a progressiva de 130. E boto mais 50 reais em cima. Então, fica 180. Por conta desse tratamento que eu quero fazer no cabelo dela. Então, sempre faço uns combos aqui. De tratamento. De alisamento. Né? Eu sempre faço assim. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado a vocês. Né? Aí, a ter uma base, mais ou menos, de como começar a cobrar. E eu quero dar... Deixar uma coisa aqui a vocês. Toalha, piranha, toca descartável, água, café. A gente não cobra clientes. Tá, meus amores? Eu aqui, geralmente, separo duas toalhas para cada cliente. Se precisar, eu uso a terceira toalha. E não cobro. Eu cobro o meu serviço. O conforto que eu tenho que dar à cliente não é cobrado. Se você for fazer um atendimento a domicílio, como eu fazia quando eu morava em Salvador. Eu cobrava a minha taxa de deslocamento. Que era o transporte que eu usaria para chegar até a casa da cliente. E na minha mochila sempre vai. Duas toalhas. Equipamento. E tudo que eu vou usar na casa da cliente. Independente do que ela esteja em casa, eu levo a minha toalha. Eu levo o meu salão quase completo para a casa da cliente. Tá bom? Então, se atente a essas coisas. Cobre o que for realmente justo e necessário. Se você paga aluguel, você vai colocar ali uma taxinha pequena do aluguel, da luz, da água que você gasta. Tá? E é assim que a gente faz. Não adianta a gente colocar imposto em cima desse trabalho. Inventar moda como... Ah, eu esqueci o nome, né? Mas não invente moda. Cobre o que é justo para a sua cliente. Para você ter essa cliente de volta ao seu salão. Porque se você, às vezes, faz um cálculo. Ah, eu vou cobrar X, cobrar isso. Botar imposto disso, imposto daquilo. Ah, eu vou cobrar o copo de água que a cliente me pediu. Uma coisa que possa sair assim, mais ou menos, numa base de R$ 130, vai para R$ 380. E só quem fica perguntando. Gente, foi só uma progressiva. Por que deu esse valor todo? Então, se atente a isso. Porque, às vezes, você pede cliente por conta do custo. E sabe que, hoje em dia, o pessoal procura o mais barato para poder fazer os seus cabelos. Então, não perca seus clientes por estar cobrando caro. E, sem saber, realmente, qual é a realidade de cada uma que frequenta aí o seu salão. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar essa benita sineta. E eu fui. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri